Por ser inverno, nós temos uma procura muito grande aqui na clínica FisioBeauty pelo tratamento de estrias. E eu queria falar um pouco pra vocês sobre os resultados que temos aqui. As estrias avermelhadas, nós chegamos com uma melhora de até 80% de resultado. E as estrias mais esbranquiçadas, nós chegamos com uma melhora de 60%. Esse resultado é tão bom porque se dá a alta tecnologia que utilizamos nos tratamentos para estrias. Nós usamos o laser fracionado, utilizamos a carboxoterapia e peelings químicos e físico. Então venha até a clínica FisioBeauty conhecer um pouco mais sobre o nosso tratamento de estrias. Meu nome é Maylie Laine e eu estou aqui pra falar pra vocês sobre os benefícios que eu venho tendo com os tratamentos realizados aqui na clínica FisioBeauty. Semanalmente eu estou fazendo tratamento contra celulite nas pernas e também contra estrias uma vez ao mês. Semana a semana eu venho percebendo melhora no aspecto da minha pele, na questão de retenção de líquidos. Melhora do aspecto mesmo que estava bastante, a pele meio grossa, assim, que a gente sentia aqueles carocinhos, não sinto mais. E uma vez por mês a estria. Como eu já tenho bastante tempo desde a gravidez do meu filho, ela estava com uma pele mais profunda, aquelas estrias mais profundas. E com apenas uma sessão, já percebi bastante melhora, a textura ficou bem mais suave. E hoje estou aqui pra minha segunda sessão e convido vocês a virem conhecer também os tratamentos da clínica FisioBeauty. Venha até a clínica FisioBeauty fazer uma avaliação gratuita conosco. E estamos com uma novidade, que é o contato pelo WhatsApp, pelo telefone 991545203. Para você que quer saber mais sobre os tratamentos da clínica FisioBeauty e a promoção que realizamos a cada mês, curta a nossa página do Facebook. FisioBeauty